Olá, tudo bem? Meu nome é a Mariana e hoje nós vamos reagir a dois vídeos, dois raps na verdade, de dois raps do Enigma, que é um cara muito brabo que só solta rap brabo de animes e eu tô começando a assistir mais porque vocês tão me pedindo pra caramba e ele lançou um rap que, mano, se você não me conhece eu faço live assistindo animes e a gente tá assistindo Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, sei lá, enfim, eu falo Hunter x Hunter, vai ser Hunter x Hunter, porque tem um X no meio. É, tá bom. Enfim, a gente tá assistindo agora e, mano, tá muito da hora, eu não cheguei, assim, numa parte avançada do anime, eu acho que eu tô lá no episódio 60, 70, eu acho que não mais que isso. Enfim, já teve uma mitagem muito braba do Kurapika, tá ligado? Que ele, tipo, domina todos os Nen, Ren, Ten, Katsu, sei lá, tudo, tudo que tiver, tá ligado? Que? Como? Contra aquele cara lá, aquele lobão, leão, sei lá que merda é aquela, mas enfim, eu vi que ele lançou o rap do Kurapika e eu falei, bom, tem que reagir a isso, né? E eu também peguei outro rap que eu não conheço muito personagem, ele só apareceu assim de relance, é um personagem que parece o Levi, no Hunter x Hunter, tem vários Levi's, eu acho que o criador do Attack on Titan pegou o Levi daí, porque tem o Levi Gordo, tem esse moleque aí que é o Levi Anão ou então o Levi Criança, então vamos ver se ele também é muito brabo que nem o Levi, porque ele não lutou e nem nada até agora. Então é isso aí, eu espero que vocês curtam, vamos lá. Ok, primeiramente vamos pro rap do Kurapika colocar no máximo, né, porque a gente merece, porque o cara é muito brabo e minhas correntes é o nome do... do... do rap, ok. Eu sei que o Kurapika é muito foda, mano. E foi inclusive daí que o Naruto lá tirou uma ideia da história lá dos Uchihas, né, do Sasuke e tal, achei isso bem da hora. Nossa, é triste? Não há como apagar Vi os membros do meu clã Morrer Nossa 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 Que dó, mano Na escuridão vou mergulhar Cada um da trupe É Inclusive foi nessa luta aí que eu assisti contra esse cara aí da trupe lá Meu sangue fervendo Meus olhos vermelhos Seu sangue escorrendo Nossa Essa luta tá muito foda Já não dá Mais pra voltar É, moleque, na Takai É, moleque, na Takai Não dá mais pra voltar Ainda posso lembrar Nunca me esquecerei Nunca me esquecerei Os olhos eu terei Aranha vai pagar Não me importo nem se pra isso eu morrer Só nunca poderei da minha raiva esquecer O contrator de minha vida pode ser pedida Pra que cada aranha briga a sua vida Pra que cada aranha briga a sua vida Especialização Minhas correntes caçaram os causadores da minha dor Especialização Comino perfeito Com o tempo do Imperador É Então Ok Me fale pra você Já é tarde Eu falo Escarlad Não foi É Amarcado Estolado O cara segura Eu quero muito Com os dentes Ele vai com o segmento do anime Eita Pô Olha lá o cara caindo É 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 O Meus olhos brilham em vermelho pra me ser. Eu sei que com sangue é ódio por ódio, minha revolta é por toda minha gente. Minha vingança revelou a raiva em mim. Cara, ele é muito brabo hoje. Será que é aquele mesmo? O líder? Do eu navio. Para para nós. Caraca, terminou? Ok, não tomamos nenhum spoiler. Eu pensei que eu ia tomar algum spoiler de alguma coisa que acontece, então acho que a gente vai ter que esperar realmente o anime para a gente poder ver o que o Kurafika vai se tornar, tá ligado? Bom, então vamos lá. Rap do Feitan é o único rap que eu pesquisei e vi um monte de vídeo. E foi o único que era de Hunter x Hunter, então se tiver algum outro depois eu assisto, tá ligado? Mas é que esse aqui eu nunca tinha visto, então acho que não vai ter nenhum spoiler e nem nada. E também eu quero conhecer ele, porque ele parece o Levi, tá ligado? Uh! Nossa, que fita! Eu pensei que não ia ter spoiler! Bom, acho que não vai ser nada significativo, entendeu? Vamos lá! Uma moça já! Rising Sun! Eu não sei o que esperar dele, sinceramente. Mas ele é uma das... Uh! Caraca! Um cara que eu livi, moleque! Um cara que eu livi, moleque! Um membro original do grupo deixa o primórdio fora da sociedade sem registro oficial. Fez nascer a trupe como a sede de sangue mortal. Mal e eu não vai. Um cara que eu li! E vai é essa... Falta o que eu li! Vamos ver... Se ele é bravo, ele tem um igual a de vinho. É impossível resistir a gigante temperatura. Caraca, o poder dele é mesmo de sol? Caraca, por que chora nesse calor? Caraca, por que chora nesse calor? Queimado pelo sol, rising sun, eu não vejo o calor te derrete a delas, impossível resistir a gigante temperatura, sinta a color devastante de um sol em miniatura, vou devolver todo o dano que fizeram em mim, tem pra que devolver a dor, queimado com rising sun, eu sou feita, caraca, acabou, tá, eu não sei se eu sou burra ou se, eu acho que eu voto em eu sou burra, mas não peguei nenhum spoiler, será que eu sou burra? Mas enfim, caraca, eu gostei dele, eu acho que, será que eu tô errada? Porque ele é da trupe? E eu gosto do Kurapika, e o Kurapika quer matar eles, mas aí eu gostei dele, achei ele forte, não sei. Ok, não sei se é pela aparência que ele parece com o Levi, e eu já acho ele muito foda, mas eu achei ele muito foda, não sei porquê, e eu acho que eu sou burra, porque não peguei nenhum spoiler disso aí, eu não sei, o spoiler era ele mostrando o poder dele, tipo, bom, não me julguem, pessoal, paz e amor, mas enfim, achei muito foda, sinceramente, gostei mais do rap dele, não sei se é porquê, não, se bem que não é porque eu gosto mais do personagem, porque eu nem conhecia ele, é, do Kurapika eu achei muito da hora, mas eu achei uma melodia, não sei, cara, é porque também o Kurapika, a história dele é meio triste, né, então, eu não sei, eu gostei mais do rap do Feitã, mas o do Kurapika ficou bem da hora também, eu não peguei nenhum spoiler, não tinha nenhum spoiler de lá, e nem do Feitã, ele só mostrou que ele é muito foda, tá ligado? E parece que ele não gosta muito do Kurapika também, porque o Kurapika já apareceu ali no rap dele, então, bom, o Kurapika tá atrás do pessoal da trupe, né? Enfim, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, esperem mais rap aí do Enigma, mais rap de Hunter x Hunter, inclusive, cola na minha live, mano, a gente tá Hunter x Hunter, então a gente vai assistir tudo de segunda a sexta, a gente tá assistindo, ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham curtido, e foi, pera, será que eu sou burra?